A maioria da população brasileira ainda se informa pela televisão aberta. Pela televisão aberta. E nós temos uma história de concentração dos meios de comunicação no Brasil que, na verdade, são orientados ideologicamente de uma forma muito comum. Quer dizer, você não tem a divergência. Então, quando você fala em democratização da comunicação e as pessoas... Ah, isso é censura, não sei o quê. Não é nada disso. O que se exige numa sociedade democrática dos meios de comunicação é a diversidade de informações, é a pluralidade. Não há democracia que se sustente sem que você tenha, circulando por essa sociedade, opiniões as mais diversas, permitindo que o cidadão possa tomar a sua decisão. Eu suponho, esse exemplo que você acabou de dar, é um exemplo bem acabado de uma concentração de meios de comunicação que levam numa direção. Isso é tradicional. Eu estou falando de meios tradicionais. Agora, isso acoplado às bolhas da internet torna-se inviável a possibilidade de uma discussão democrática. E nós tivemos, infelizmente, nesses últimos seis anos, uma concentração ainda maior de mensagens, aí elas direcionadas pelo governo federal, por aqueles que ocuparam o poder desde 2016, agravado a partir de 2018, orientando a sociedade numa direção única. Então, essa discussão precisa ser feita. E não é para reprimir e impedir qualquer meio de comunicação. É para ampliar a diversidade de ofertas. E aí, se você me permitir, os caminhos são mais ou menos simples. Um deles, vou só citar um que eu acho que é o mais simples, objetivo e de fácil aplicação, é colocar em prática o que diz o capítulo da comunicação social na Constituição Federal de 88. Ali estão cinco artigos, Fábio, que se colocados em prática com leis infraconstitucionais, nós estaríamos enfrentando de outra maneira até essas redes bolsonaristas, fascistas, antidemocráticas, que conseguem reunir, na verdade, parcelas cada vez menores da população, mas, de qualquer forma, fazem isso. A gente pode até complementar essa informação, citando alguns desses dispositivos constitucionais que não foram transformados em lei. Por que não foram transformados em lei? Porque os controladores da mídia tradicional controlam também o poder legislativo no Brasil historicamente. Então, é muito difícil. Eu vou dar só um exemplo para encerrar essa minha primeira entrada aqui. Eu vou dar um exemplo. A Constituição Federal diz que os meios de comunicação, rádio, televisão, devem optar e devem cumprir a exigência de ter programações regionais. Ou seja, fugir do eixo Rio-São Paulo... Fugir, não. Abrir espaços fora do eixo Rio-São Paulo para que a produção dramatúrgica, jornalística, informativa de todo o Brasil circule por esses meios de comunicação. Isso está na Constituição. Em 1991, portanto, a Constituição tinha menos de três anos de idade, a deputada Jandira Feghali apresentou, naquela época, em 1991, uma proposta de lei para regulamentar esse artigo e determinar quais os espaços que deveriam ser dedicados a essa comunicação regional. Está fazendo... Esse projeto de lei está completando 30 anos. Ela reapresentou em outras legislaturas e depois eu acredito que ninguém mais tomou conhecimento desse assunto, da tal dificuldade de colocá-la em prática. É um exemplo apenas, Fábio, de como é muito difícil você avançar no Brasil nessa questão da democratização da comunicação. Eu queria perguntar para você como é que a gente vai desencapsular as pessoas? Como é que a gente vai tirá-las dessas bolhas que são impenetráveis e trazê-las para o mundo da realidade fática? Que hoje parece, para quem está dentro dessas bolhas, que é apenas uma abstração a mais, que é apenas um ponto de vista a mais, como se os fatos não existissem e as opiniões que chamam hoje narrativas fossem o dado da realidade. Como é que a gente vai tirá-las de lá de dentro? Bom, esse é o desafio deste século. Esse é o desafio atual. Você mencionou aí na abertura da nossa conversa a questão das plataformas. É absolutamente inconcebível que controladores privados de grandes mecanismos de informação, como são essas plataformas, hajam e atuem de forma absolutamente privatizada, sem nenhum controle social, sem nenhum compromisso com a informação, decidindo eles privadamente o que as pessoas podem ou não saber. É um fenômeno tecnológico recentíssimo, portanto, exige e também impõe atuações da sociedade e dos estados nacionais também inovadoras. Não é fácil. Nós aqui no Brasil já avançamos relativamente bem diante do poder dessas plataformas. Nós temos já avanços significativos no Congresso Nacional muito bem aprofundados, claro que não estão transformados em lei, mas já avançados no sentido de estabelecer algum tipo de regramento para essas plataformas. Os modelos já que começam a ser adotados em países da Europa apontam nessa direção, da possibilidade de haver algum tipo de regulação. Como a gente sempre exigiu a regulação dos meios de comunicação para fugir das bolhas, para atender o conjunto da sociedade, dos meios de comunicação tradicionais, a mesma coisa se dá, claro que com uma dificuldade maior, porque são redes internacionais, são redes que operam fora dos estados nacionais, mas ainda assim, os estados nacionais têm obrigação de estabelecer algum tipo de normalização, não para impedir, não é para impedir nem para censurar, mas para estabelecer algum tipo de limites e da necessidade de você sempre ter o contraditório, você ter o diferen... É aí que você escapa da bolha. É você oferecer para essas pessoas que estão ali na frente dos quartéis a possibilidade e a oferta forte de elementos diferenciados de informações. Nós já temos algumas, não podemos negar, mas ainda é muito pouco para furar essas bolhas às quais a vocês se referem. Mas nós estamos avançando. A tecnologia, as tecnologias, elas sempre chegam antes das normatizações sobre elas. Então, nós já temos as tecnologias, mas temos muita dificuldade ainda de normatizá-las. Mas eu acho que nós estamos avançando muito. Inclusive, neste momento, o governo de transição, na área das comunicações, já está apontando a necessidade de que o Congresso Nacional e mesmo o novo executivo que toma posse a partir do dia 1º de janeiro, comece a se debruçar também por essas questões, tendo como referência, isso já foi até explicitado por aqueles que estão tratando desse assunto na transição, tendo como referência já as formas de operação da sociedade, do Estado, em nome da sociedade, sobre essas plataformas que já começam a ser colocadas em prática na Europa. Eu acho que é um modelo que precisa ser observado com bastante cuidado e talvez, guardadas todas as proporções, ser também trazido aqui para o Brasil.